Geralmente aqui a análise dos resultados ou da discussão vem aqui antes da conclusão, geralmente, mas depende da faculdade, tá? Olá, tudo bem? É pra te explicar aqui como é que você vai fazer, olha, aqui tem resumo e introdução, né? Aqui a estrutura dos capítulos e tal, geralmente vem aqui embaixo, antes da conclusão, isso aqui você desconsidera, tá? Isso aqui é só pra exemplificar alguns capítulos pros alunos, tá? Se desconsidera isso aqui. Geralmente aqui a análise dos resultados ou da discussão vem aqui antes da conclusão, geralmente, mas depende da faculdade, tá? Mas vamos lá, pra cadastrar o capítulo, análise de discussão ou resultado, análise de discussão e resultado, você vem aqui, né, no botão de mais, voltando, ó, botão de mais. Mas antes de fazer isso, vamos fazer o seguinte, fazer certinho pra não sair errado, ó. Você posiciona, você seleciona qual a posição que você quer que esteja, o capítulo que você vai cadastrar agora. Supondo que você queira que fica aqui, aqui, por exemplo, né, ou aqui, você vai ter que selecionar aqui mais ou menos, ó. Selecionei lá embaixo. Pode ser que quando eu cadastrar venha pra cá, tá bom? Já tem até aqui, ó. Eu vou te ensinar a cadastrar, tá bom? Aqui você aperta o cadastrar, né, botão verde. Você vem aqui, ó, pesquisa resultado. Tipo de modelo, pesquisa resultado. Modelo, você vem aqui, modelo, o que é que modelo? Vai aparecer o seguinte, ó. Análise do resultado da pesquisa. Discussão. Discussão se for bibliográfica, tá bom? Se for bibliográfica, deixa discussão, modelo de discussão. Se não for, você coloca análise do resultado. Deixar discussão. Mas qualquer coisa que não for discussão, você sabe aqui, ó, qual que você quer, tá bom? Deixar discussão, supondo que se for bibliográfica. Só escrever aqui depois, discussão. Depois você vem aqui e salva, ó. Salvar capítulo. Aí o que que acontece? Quando a gente cadastra, olha só, tá vendo? Ele foi pra cá. Eu tinha selecionado aqui, ele subiu. Vamos supor que eu queira ele aqui, no 16, em vez do 15, né? Antes da conclusão. Eu venho aqui, no botão azul, e arrasto. Pra baixo. Aí aplicar a ordenação. Tá bom? E aí eu tenho o meu capítulo de discussão, né? Que é onde eu vou analisar os resultados que eu obtive da leitura dos fechamentos, né? Da revisão bibliográfica, tá? Tudo isso. É onde eu vou analisar os resultados que 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 eu vou anal